Música Música Eu vou pegar, eu vou pegar a siriguete Eu vou pegar, eu vou pegar a siriguete Eu vou pegar, eu vou pegar já no salão Eu vou pegar, eu vou levar no meu barão Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou levar no meu barão A siriguete é um doivinho que dá, é me dar carinho A siriguete é um doivinho que dá, é me dar Pra me dar beijinho, se joga, se joga Se cima de mim se joga, se joga Pois estou aqui, se joga, se joga Pra cima de mim, eu quero te ligar Só quer rir, se joga, se joga Pra cima de mim, se joga, se joga Pois estou aqui, se joga, se joga Pra cima de mim, eu quero te ligar Vamos, vamos, vamos